Quando a gente acha que não dá pra piorar, o Davi dá um jeitinho. Ele acaba de receber uma medida protetiva vinda de sua ex, Tamires Assis, por tê-la ameaçado com uma arma de fogo. Nesta sexta-feira, dia 2, foi divulgado que a justiça do Amazonas concedeu uma medida protetiva a pedido da delegacia da mulher, em favor de Tamires. A amazonense Musa do Boi Garantido relatou que ele a ameaçou com a tal arma. Eles viveram um rápido romance recentemente. O que consta na denúncia, afirma que Davi sentia ciúmes da amazonense e, mantendo um relacionamento virtual, sentia a necessidade de controlar a vida de Tamires. Seguindo na denúncia, no dia 15 de julho, Davi, em visível estado de embriaguez, teria feito uma chamada de vídeo com ela e perguntado onde ela estava, com uma arma de fogo na mão e proferindo ameaças. No dia 16, data em que Tamires viajaria para Salvador, Davi teria demonstrado comportamento instável. Primeiro, dizendo estar doente. Depois, se mostrando agressivo, fazendo com que Tamires desistisse da viagem. Davi teria exposto ela em suas redes sociais, fazendo com que seus seguidores a atacassem. Mais uma vez, eu falo é nada. E você? Comenta aí.